Fala rapaziada, o Rebruto vem ali, né? Olha o gato. E aí, gente? E aí, Rebruto? E aí, Rebruto? É que tu quer, pô? Boa tarde, senhor. Rapaz, pô, está com o trabalho do senhor. Está com o lado do senhor, pô. Está bem, não? Não devo nem um filho da... Ei! Eu não devo nem um filho da... Não devo nem um filho da... Eu não devo nem um filho da... Pode ser assim não, meu amigo? Eu só posso assim, quem quiser por mim, não estou nem aí. Quem tem raiva de mim, se lasque. Eu não devo nem um filho de uma égua nenhuma. É mesmo? Eu é. Rebruto... Eu estou desse jeito. Não devo alguém. Pô, me pague. Ei, me pague. Ei, me pague. Me pague. Eu estou te devendo o quê? Eu estou me derrindo dinheiro. Um futuro como a tua, não devo nem pavô a tua. Paga o dinheiro, meu filho. Paga o dinheiro. Que dinheiro? Essa chaca aqui, só deu dinheiro para o senhor. Tu não tem aqui nem um pé de... Nem um pé de pimenta, tu não tem. É mesmo? Tu é um sem vergonha, sem futuro e sem caralho. Eu já te falei isso mais uma vez. Todo mundo sabe. O senhor tem que ter medo de mim. O senhor tem que ter medo de mim. Tu não vale nada, rapaz. Por que eu não vale nada? Porque não vale. Ei, meu amigo. Eu nunca vim misturar água com soro, não. O porco é meu. Eu faço o que eu quiser. Eu boto água, derramo, faço o que eu quiser. É mesmo, meu irmão. É que tu não paga nada. Tu não vale nada. Por que tu quer mecramando de natura, agora se bale o soro na cara, tu vai te bater na cara do caralho. Tu vai te lascar para lá, filho da puta, sem vergonha. Agora um véi desse, véi aqui no oceano, não existe não. Agora véi, o cabo aqui vendei para tu. É. Pode dizer assim, vou mais ou menos o rabo do viado mais bravo que vai na mata. Na mata? Viado não fica na mata não, por que? Não, não fica ruim para ter nada. Fica não, por que? Tem um biquinho na terra, biquinho na mata. Aqui um biquinho, ó. Olha um biquinho. Tu é um safado, rapaz. Olha um biquinho. Eu te laio esse tambor na canaventa. Oxente, você disse que viado vive na mata é ruim. Na mata eu só quero saber porra nenhuma. Tem futuro. Por que você tem futuro? Tu só vale, tu só presta para mentir, andar sem vergonha. No meio de dormir, comer. Tu não vale nada. Tu é um caba do mundo, porque tu não tem futuro. Véi bruto, as coisas não funcionam assim não. Tu não tem futuro do tanto do mucuim. De que? Do tamanho do mucuim. Tu não tem futuro. Como é o nome? Mucuim. Ai te lascar, joga essa bola da cara, rapaz. Eu não gosto muita pergunta não. Por que eu gosto muita pergunta? Já estou enchendo minha mente contigo. Hein? Já estou enchendo minha mente contigo. Já estou querendo nojo da sua cara. É mesmo, é mesmo. É, eu não gosto de gente sem vergonha não. Manda as pessoas se inscreverem no canal. Quem quiser escrever, escreva. Quem não quiser vai se lascar. Como é o nome? Quem quiser escrever, escreva no canal. Quem não quiser vai se lascar. Como é mesmo? Vai se lascar, rapaz. Papaz, que você bate de coisa na tua cara. Manda pessoal, gente, com carinho, com carinho. Gente, se inscreve no meu canal. Ah, puta que de pariu, rapaz. Fala que o povo escreve. Não, não falo não. Hã? Fala não. Pois é, velho Bruto. Pagar as contas, meu amigo. Sou deve. Eu devo a ninguém. Eu achei bom vir aqui na chaca. Aqui é um ambiente muito legal. É, mas aqui tem dono. É muito legal. Aqui tem dono e o dono daqui é eu. Quem é o dono? O dono daqui dessa chaca é eu. Meu amigo, aqui é galinha. É galinha, é? Não. A galinha que vai dar certo é para largar esse balinho na cara. É mesmo? Aí chama-se galinha. Galinha, velho. Essa galinha para lá. Não é raposa filha da puta para falar em galinha para mim não. Sem futuro, sem vergonha. É mesmo, velho Bruto. Caçar o que fazer é para... Caçar o que fazer por quê? Você não gosta de mim não, velho Bruto. Ei. A parra de caçar o que te lascar para lá. Me lascar por quê? O que você vai? A gente tem vergonha que a gente tem que caçar o lugar de te lascar. Ei, velho Bruto. Pega outro aqui para o senhor. Ei. Quem? Ei. Você é corredor de trilha, é? É. Eu não gosto de dar de perguntas. Ei, seu corredor de trilha. Ficou para a gente sem vergonha igual a ti. É? Ficou para a gente sem vergonha igual a ti. Ficou para a gente sem vergonha. E o barracão não está no grá, hein? O que rapaz? O barracão ali. Ei. O barracão. O senhor vai fazer o que comigo? Bagachar tua cara. E a caieira não? Que dia? Vai. Vai a caieira para a gente ir para que espinhaça que não vale nada. É mesmo? Tô gravando aqui gente, essa tarde aqui. Apenas são 5 horas. É 5 horas né Bruto? Eu não sou calendário não. Ei. Não sou calendário não. E não sou relógio, só saber de hora não. Ah sim. O senhor disse que estudou. Hoje é feriado. Hoje é feriado de quem? Eu não sei não. Vai perguntar o caralho. Eu não sei que dia é feriado não. Eu não sou calendário não. Eu não sou nada, eu não sei de porra nenhum, não. Vai perguntar ao caralho. Por que, Pedro Carai? Porque é, porque eu não sei o diabo que eu quero aqui em cima. Hoje é feriado, hoje não é de você trabalhar. Vai procurar quem é que mexe com o calendário, quem é que mexe, quem é sem vergonha, tu é sem vergonha, tu é sem vergonha, nem pra isso tu não sabe. E aí, Bruto, hoje é feriado, hoje não é de você trabalhar, hoje é feriado, dia 7 de setembro. Hoje tu não está sabendo é o que tu está me perguntando. É porque você disse que estudou. Vai perguntar ao cabrão. Diz que deu aula. Você não era professor, não? Eu nunca fui professor. Hã? Eu já te dizia alguma vez que eu fui professor. O senhor falou, rapaz, eu era professor. Eu era professor de jumento. Eu não sou sem vergonha igual a isso. O senhor falou que era professor de jumento. Não safa, Bruto, é daí, senão eu te cabo e tem acaso. O senhor disse que era... Ei, peraí, senhor. Eu te lavo essa bacia na cara, que bagaça é a bacia, eu pego na bacia, mas se a cara fica só o facho. É só o que fazer. Só o goceco da porra. Pessoa de girafa da gota, sério. Tu vai te lacar. Ei, o senhor disse que era professor de jumento, não era não. É, o senhor falou. O professor de jumento só foi aqui, mas seu padrinho. Não é não. O professor de jumento que eu sei é seu padrinho. Meu padrinho? Ei! 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 Vem acertar aqui, vem. Vem me aguentar, vem. Vem me aguentar. Meu padrinho, velho, Bruto. Vem me aguentar de frescura aqui. Vem me aguentar de frescura aqui. Ei, Bruto. Frescura. Rapaz. Peraí, peraí, peraí. Vem me aguentar de frescura aqui. Eu tô com raio pra calar. Por que que ela me aguentar, cara? Por que? Hein? Rapaz, subiu a poeira. Ah, vai ser vazio que eu te laio. Sabe por quê? Por quê? Ei, Bruto. Olha o que você faz. Sabe o que você faz. Sabe o que você faz. Ei, sabe o que você faz? Se eu cortar a estrada, ele para ninguém passar. Corta a estrada para ninguém passar. Não, a estrada é pública. Eu tô vindo para quem passar. Isso aí é para a coisa que tu tá dizendo ali. Ahn. Corta a estrada para ninguém passar. Homem tem que ser homem, rapaz. Homem tem que ser homem, rapaz. Homem tem que ser homem. Tem que ser o quê? Eu tô vindo de bagaço. 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 Homem tem que ser o quê, né, Bruto? Ei, Homem tem que ser o quê? Ei? Bagaço de tatara aí, tu vai ver. Ei, aí, Bruto. Ai, que papo. Homem tem que ser o quê mesmo? Homem? Ih, como é só homem? Tu não é homem porra nenhuma. Tu para ser homem, fica vestindo a mesma roupa que presta. É o quê? Minha roupa de quê? Minha roupa de quê? Minha roupa de quê? Humm. Hein? É agora esse porco que tá pagando quantos quilos? Eu não sou balança, não. Nunca pensei ele para saber. Pesa ele. Pega ele e bota aqui o pescoço que não sabe quantos quilos é. Eu vou botar onde? No teu pescoço. O porco? Não, uma cobra. É? É. Tá indo para cima aí, moço? O que que tu quer saber? O só é meu, roda para onde eu quiser, mano. Ei, Bruto. Olha para cá. O que roda é para tu? Hein? E a mulherzinha que chegou lá em casa? Minha mulher. A mulher. Eu não estou falando com mulher não. Mulher para morrer de fome, de sede, de todo jeito. É mesmo? É. Cadê o porco deles fugindo? Oh, Barrão. Olha também esse Barrão de Siqueiro. Ei, Barrão. Legão, Tiago, um pouco? Olha também esse Barrão de Siqueiro aí. O que te falar não? Traga essa mangueira na cara aí. Tu vai caçar o que fazer.